Vamos adorar o Senhor junto comigo, aonde você estiver. Levante suas mãos, adore o Senhor! Quando a luta chegar, meu coração chorar, quero o teu nome chamar, pois eu sei, meu Senhor, que o dia virá, e dos meus olhos toda lágrima tu vai enxugar. Mais um programa abençoado no ar. É o programa Eu, Você e Deus, que entra agora no ar, dando um cheiro esperto a todos vocês que estão acompanhando a gente ao vivo. A você aí da TVC, Jaú, Paquito, fica calmo, Paquito, está chegando o programa. Daqui a pouco a gente está chegando aí em Jaú, Jaú, um beijo esperto para a Dália, para o pessoal de Pederneiras, para o pessoal de Bauru, o povo lindo que está coladinho com o programa Eu, Você e Deus. Muito, muito, muito bom estar com vocês, você da TV Jandira. O povo lindo da cidade de Jandira também que está conosco acompanhando, assistindo. Você que está ligadinho no Facebook, você que está no Instagram, você que está aí ao vivo aqui pela TV Web, Sinec, e você que acompanha também no YouTube. Deus abençoe sua vida, que esse programa acrescente a você. Você, minha querida Lívia, que está no Canadá e tem acompanhado, olha amiga, eu te amo, um beijo. Vem embora para São Paulo, minha filha. Sai daí, eu estou com muita saudade. Deus abençoe sua vida, você que está sempre acompanhando. Silas também, nos Estados Unidos, não deixa de mandar um alô para mim. A você, a Vitória, a tua esposa, a toda a família. Aí nos Estados Unidos, Deus abençoe vocês, a família. Também quando vim aqui, passa aqui, meu filho, para dar um oi para o pessoal, um beijo. Deus abençoe toda a família. Gente, o programa hoje está espetacular. Vocês sabem por quê, né? Porque algumas pessoas mexem com o coração da gente, algumas pessoas marcam a história. E hoje nós temos bastante pessoas que marcam a história. Nós vamos começar com uma pessoa que é um exemplo de superação. É, essa baixinha que vem aí, tem uma história de superação arrepiante. Já foi apresentadora, canta, já passou por altos e baixos, trabalha no circular como secretária. E agora cantando pela Nilson Lins Produções. É, a Cristiane. Vem para cá, cantora Cristiane, já vai entrando, já vai cantando. Porque a Deus pertence toda a honra, toda a glória, toda a exaltação e todo o louvor. Amém. Onde estaria eu sem teu amor, Senhor? Tem o teu espírito que me consola. Agora, tenho tua palavra que me renova. Tenho nova vida real. Agora, só me resta agradecer. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Foi o Teu grande amor sem fim Que mudou o meu viver, me fez feliz Também quero ser fiel pra Ti Onde estaria eu sem Teu amor, Senhor? Momentos tão difíceis eu passei Se não fosse a Tua mão a me segurar Onde estaria eu agora? Não sei Tenho Teu Espírito que me consola Tenho Tua palavra que me renova Tenho nova vida eu agora Só me resta agradecer Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Foi o Teu grande amor sem fim Que mudou o meu viver, me fez feliz Também quero ser fiel a Ti Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Foi o Teu grande amor sem fim Que mudou o meu viver, me fez feliz Também quero ser fiel a Ti Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Foi o Teu grande amor sem fim Foi o Teu grande amor sem fim Foi o Teu grande amor sem fim Que mudou o meu viver, me fez feliz Também quero ser fiel a Ti Também quero ser fiel a Ti Viu só? Também programa, em Jundiaí Em Jundiaí, fez participação especial E tu e região, já pensou? Que coisa boa, mas assim, olha meu coração Para você que está aqui comigo Que está colado no Facebook Que viu que eu postei uma pessoa Gente, está aqui do meu lado, segura a emoção aí Tem muita gente querendo dar uma olhada Querendo saber como é que está essa pessoa E eu quero agora dividir essa honra de estar mais uma vez Com essa pessoa que faz parte da minha história Messias Bom, é melhor falar Manoel, né? Messias Eu disse para ele, você faz parte da minha história Deus abençoe, é um prazer tê-lo aqui no programa Uma honra para mim, você sabe disso, né? O prazer é todo meu Fico muito feliz por estar com você aqui, Andréia Saber, só de começar a falar, já lembro Nossa Da história que nós passamos na música O que nós enfrentamos até o dia de hoje Gente Estamos firmes, quantos amigos, né? Quem está conhecendo agora não está entendendo nada Fala, está rasgando o seda, só está rasgando o seda Não, gente O Manuel tem uma história A história dele é a história do meu pai É a história de associação de músicos Do grande mestre Eus Aní Associação de Músicos Evangelicos Grupo AME Depois Festival dos Festivais Festival dos Festivais Que é onde também concentrou-se vários cantores O primeiro CD da Associação de Músicos Disco da Associação de Músicos Evangelicos Teve 10 cantores E cada cantor teve a participação de 10 músicas E o Festival dos Festivais também teve 10 Sim, 10 também E o Messias, tá, cá para nós Ele cantou em todo o disco Ele cantou em todo o disco Porque, na verdade, quando chegava aquele monte de cantor Igual a caravana do Nilson Lins, vocês sabem Quando chegava e falava Ele não vai cantar Aí ele cantava com os servos fiéis Ele cantava com a banda Dádivas Ele cantava sozinho Então, assim, ele cantava, cantava e cantava E, assim, passou-se essa história Porque é da época do vinil, não é mesmo? Isso, época do vinil E depois disso, eu ainda participei de programa de rádio Ele é radialista também Isso é danado, gente Isso prega, isso canta É multiuso Multiuso É multi Eu louvo a Deus porque Deus foi muito maravilhoso com a minha vida, né? E o que Deus fez na minha vida E o que Ele vem fazendo não é brincadeira E nós gostamos de adorar a Deus Eu digo que eu gosto de adorar a Deus E nós estamos aí firmes e fortes e felizes da vida De estar do teu lado aqui, né? Nossa, pra mim Essa grande e poderosa cantora Essa voz fantástica que é Andréa Rios Entrou no Facebook e disse assim É, canta muito Aí, a última vez que eu encontrei ele no evento Aí ele disse assim Me ensinou a cantar Eu falei, não, você que me ensinou Na verdade, eu tinha quantos anos acompanhando o meu pai? Eu acho que era sete anos, né? Sete anos de idade Quando você já cantava E nós ficávamos maravilhados E veio aquela menininha loirinha Do cabelinho todo enroladinho Que agora está bem diferente Não sei se você lembra, né? Ainda está enrolada Eu faço de tudo para ele ficar liso E cantava muito, né? E ainda por cima com o mestre Eusanito do lado Nossa, nosso querido Que deixou saudade em nosso coração Os trabalhos internos Na capa do CD Na capa dos vinils Às vezes não estava O trabalho dele expresso Tanto quanto ele participava, né? Com certeza Então, assim, o trabalho interno Dentro de estúdio Era tanto como back vocal Como arranjista E tantas coisas Ele estava junto E Messias é testemunha disso, né? Com certeza Messias conta Casou, mudou Continua cantando Continua pregando CD novo Conta tudo Casei Casamos Hoje sou pai de seis filhos Seis? Gente! Inclusive tem dois aqui no estúdio Sim, eu vi Eu vi E a Emanuele, né? Que lindo Estamos muito felizes Estamos pregando Cantando Louvando a Deus Adorando a Deus Na igreja Você está em que cidade? Cidade de Limeira, São Paulo Limeira Um beijo para todo o povo lindo De Limeira Grande abraço para Limeira E para todo o povo Pastor Leandro Luiz Eita glória Que igreja que é lá? Assembleia de Deus Assembleia de Deus De novo Maravilha A igreja do Retretré, né? Que maravilha Olha só Tem aqui do meu lado também Mais pessoas abençoadas aqui Passa o microfone aqui Para a gente estar falando com Esse povo lindo A Lime Miranda É uma coisa séria Ela já passou por aqui Já fez arruaça para todo lado Não é, Lime? Oh, Glória É bom demais estar aqui mais uma vez com você Te conhecendo dessa vez Agora com você Quantas vezes você já esteve aqui? Acho que é a quinta vez que eu venho aqui A garota é top Para a glória de Deus Você percebeu que o Nilson Lins chegou Perto de você falar? É, né? Você viu? Eu pensei que ele ia dar um furo hoje Se ele desse um furo A gente ia pegar ele pelo bigode Acabou de chegar aqui O nosso mestre Nilson Lins O Nilson Lins Oh, Glória Eu digo que ninguém imita Ele igual a mim Falando nordestino Você sabe O Nilson é terrível Que neste dia Deus vai Abençoar muito a sua vida Eu consigo falar Igual a Nilson Lins Está aqui presente Está ali quietinho Está ali quietinho Quanto tempo você canta? Andréia Primeiramente é um prazer Estar aqui no seu programa A casa é sua Eu já vi que a dona Ela já é dona da casa Estou me sentindo honrada Vocês são demais Vocês são top das galáxias Já falou com a dona Andréia A dona Andréia já puxou a orelha dela Já saiu correndo para o camarim Já voltou Eu olhei e falei Bom, está em casa É verdade Mas vocês fazem Com que a gente se sinta em casa Isso é muito importante A gente ficar à vontade Nessa comunhão Nessa unidade É isso que faz toda a diferença Aline, desde quando você canta? Eu tenho 20 anos de ministério Já tenho dois CDs gravados Não vou perguntar a sua idade 20 anos de ministério? É, 20 anos Tenho 28 anos de idade 20 anos de ministério Não parece Para a glória de Deus A gente tem andado no Brasil Fora do Brasil Ministrando louvor Contando um pouco do nosso testemunho Você vem de um lar cristão? Sim Na verdade Eu comecei a frequentar a igreja Com 4 anos de idade Fui batizada na igreja católica E aos 4 anos de idade Meus pais se converteram E eu comecei a cantar Ai, que lindo Aos 4 anos de idade 20 anos é uma história de vida, né? Já passei por muita coisinha Inclusive eu conheço o Nilson Desde os meus 5, 6 anos de idade O Nilson é perigoso, gente É, muitos anos É a única pessoa Que eu fico assim Meio assim Ah, meu Deus Ele é um perigoso Ó, vou falar uma coisa pra você O Nilson teve uma época Que ele não podia andar nas ruas É Isso foi chique Foi, né? Esse homem já teve história no Brasil, viu? Esse daqui também, ó Esse daqui Deixa eu te contar uma coisa Eu era pequenininha Vai ficar aqui, tá? Vai ficar aqui, só entre nós Eu era pequena Você não queria ser muito, não E ele participava E ele ia muito na minha casa E tinha programa de rádio E as meninas que tinham vontade De falar com ele Não chegavam até ele Aí falavam pra mim Como ele chama? Fala pra ele Pra olhar pra mim No culto No culto Aí eu ficava Eu olhar Que chique, né? Eu tinha 6, 7 anos Avisa pra ele Eu acho que eu pentelhava ele Porque eu chegava e falava Olha, a fulana diz pra você olhar Pra olhar Aí ele dizia assim pra mim Só pra olhar? Tudo bem Na hora de cantar Ao invés de eu olhar Ele fechava os olhos Ele ficava o tempo todo Com o olho fechado Aí quando chegava o fim do culto As meninas chegavam a mim Por que você não falou? Mas eu falei Não, mas ele ficou o tempo todo Com o olho fechado Ele não sabe que eu pedi Pra ele olhar pra mim Você acredita nisso? Eu acredito É uma história, né? E é uma história muito bonita Porque você participa disso E vê que Por mais que as pessoas Não cheguem perto Elas estão te assistindo Tendo você como referência Isso é muito bom Não é mesmo? Você tá sendo estimulante De coisas boas Eu digo Pode me imitar Imita em tudo Quando eu estiver fazendo coisa errada Não imita E é melhor do que imitar Qualquer ser humano É ser imitador de Cristo Que a Cabea nos ensina Verdade Ele é Se for pra gente imitar alguém Alguém pode errar Mas quando a gente imita Cristo Ele ensina tudo perfeito Do jeito certo O capítulo 23 Do salmista Me faz tremer Quando diz assim O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Esse homem teve uma revelação De que qualquer ser humano Pode cair Está sujeito a errar Sim Não tem super homem Não tem super mulher Não tem super ministério Não tem bambambam Não existe No banheiro todo mundo é igual E mais, hein? Quando morre também O pé fica junto Mesma coisa Não tem pra onde fugir Agora Todo mundo tem o seu tempo A sua hora Ele quando diz O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Ele diz assim Ele que provê Ele quem manda Ele é Deus Não tem homem E toda meia noite Eu quero chamar Eu quero chamar a Messias Para cantar para vocês Manoel Messias Cantando agora E matando a saudade Só para você aqui Junto com a gente Eu quero chamar a gente Eu quero chamar a minha irmã Eu vou te usar, te exaltar Todos vão ver o milagre acontecer Eu vou te usar, te exaltar Todos vão ver o milagre acontecer Deus vai te ajudar, Ele vai te levantar Vai cumprir a promessa que fez há um tempo atrás No meio da multidão, Deus vai te estender as mãos Te pegar no colo, curar as feridas do teu coração Você se lembra quando chorava, clamando por mim Dizendo bem alto que não aguentava ficar sempre assim Mas eu estava lá, vi você chorar Dizendo te amo, Senhor Te amo, Senhor Você é o meu filho que eu amo tanto E pra ti eu tenho planos Eu vou te abençoar Onde você pisar Atravessarei esse deserto Sempre estarei por perto Precisando é só chamar Vou te ajudar a passar Mesmo que as forças venham se acabar Todos seus amigos te abandonar E quando não há o que fazer Eu tenho uma saída pra você Aqueles que pensavam que você perdeu Nenhum valor te deram O coração doeu Você fechou os olhos e clamou por mim E disse não é este o meu fim Deus vai te usar Te exaltar Todos vão ver Um milagre acontecer Você se lembra quando chorava Eu estava clamando por mim Dizendo bem alto que não aguentava Ficar sempre assim Mas eu estava lá Vi você chorar Dizendo te amo, Senhor Te amo, Senhor Você é o meu filho que eu amo tanto E pra ti eu tenho planos Eu vou te abençoar Onde você pisar Atravessarei esse deserto Sempre estarei por perto Sempre estarei por perto Precisando é só te amar Vou te ajudar a passar Mesmo que as forças venham se acabar Todos seus amigos te abandonar E quando não há o que fazer Eu tenho uma saída Eu tenho uma saída pra você Aqueles que pensavam que você perdeu Nenhum valor te deram Coração doeu Você fechou os olhos e clamou por mim E disse não é este o meu fim Deus vai te usar Te exaltar Todos vão ver Um milagre acontecer Deus vai te usar Te exaltar Todos vão ver O milagre acontecer Todos vão ver Haja coração Gente, eu tô ali sentada E falei pra Aline Aline, eu não posso ficar olhando muito pra ele Se não, dando a chorar É emoção demais Glória a Deus pela tua vida Conta, essa canção é sua? Essa canção é de André e Felipe André e Felipe E tem mais quatro loucores De onde é André e Felipe? André e Felipe são do Paraná Eles hoje são da Sony Music Sim Eles residem no Paraná E ele cedeu tanto essa canção Quanto mais quatro canções que tem no CD também Tem uma do Jairo Bonfim, da MK E as outras são composições minhas Meu Deus, muita emoção Muito bom te ouvir de novo Tá muito bonito esse CD Que coisa boa É você ouvir uma canção que toca a sua alma E que vem misturado com a unção Porque a canção é bênção E também tem que ter o DNA Tem que ter o DNA Tem que ter a voz Tem que ter o talento As pessoas me perguntam muito Porque na hora que eu vou louvar a Deus Eu fecho os olhos Meu amigo Hoje eu... Vai, vai, vai Meu amigo Hoje eu quero lhe falar De uma novidade antiga Vocês não tem noção que isso não fez sucesso, gente Gente do céu Será que era aquela outra que você cantava dos passarinhos? Como é lindo Os passarinhos Louvando ao seu Criador Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Gente, eu acho que tem coisas que eu não preciso muito, né? Já tá aprovado Telefone de contato pra quem quer levar você Pra adorar Porque prega também Canta Canta Gente, leva perfume Vocês não tem noção Vocês não tem noção Vamos estar marcando aí pra fazer um workshop aqui também Patrocinar o programa E vamos lá Vamos quebrar tudo Fala aí Fala aí, Michele Fala Deixa eu te usar, irmão Telefone de contato até pra empresários Que a gente tá sem empresário Sem gravadora É 19-9-8-3-8-2-2-2-0-8 Esse CDCU, ele é independente, então? Independente Não tem gravadora nenhuma Você tá sem contrato com gravadora Não assinei Ele tá novinho Ele tá sendo lançado em primeira mão aqui no seu programa Olha aí, gravadoras da Zona Sul de São Paulo e de todo o Brasil Tá aí, ó O cantor Estamos abertos aí, estamos abertos E vocês que estão sempre por aqui mostrando o trabalho Está em aberto, não é mesmo? Novamente, telefone de contato 19-9-8-3-8-2-2-2-0-8 Mais uma, porque a gente quer mais Cantando, Manoel, o Messias pra você Vamos adorar a Deus Aleluia No meio dessa provação Deus está contigo Ele é o teu amigo E nunca te abandonou Quem sabe os dias pra você Estão difíceis Esta luta está terrível Mas Jesus não te deixou O inimigo tentou mais uma vez te derrubar Mas Deus está contando os dias pra te abençoar E reverter seu cadiveiro É que não deixe o fogo te queimar As águas te afogar E nem o mal te atingir Se preparem Porque Deus está passando aqui Onde é paz Não há nada que suporte o seu grande poder Ele faz o impossível Tudo por você Ele é Deus É teu amigo E se importa contigo Deus vai te guardar Onde você for Ele é teu protetor Ele é o teu escudo Teu ajudador Ele é quem te sustenta Quando não tem forças pra lutar Quando parece perdido Ele tem uma saída Jesus te ama E você é propriedade exclusiva Quem sabe os dias pra você estão difíceis Esta luta está terrível Mas Jesus não te deixou O inimigo tentou mais uma vez te derrubar Mas Deus está contando os dias pra te abençoar E reverter seu cadiveiro Ele não deixa o fogo te queimar As águas te afogar E nem o mal te atingir Se preparem porque Deus está passando aqui Onde é paz Não há nada que suporte o seu grande poder Ele faz o impossível Tudo por você Ele é Deus É teu amigo E se importa contigo E se importa contigo Deus vai te guardar Onde você for Ele é teu protetor Ele é o teu escudo Teu ajudador Ele é quem te sustenta Quando não tem forças pra lutar Quando parece perdido Ele tem uma saída Jesus te ama e você é propriedade exclusiva Quando parece perdido Ele tem uma saída Jesus te ama e você é propriedade exclusiva Oh, 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 oh Muita emoção é o que eu tô sentindo aqui no programa de hoje Meu Deus do céu, muito bom mesmo Tá com o cantor Manuel Messias Que tem uma história tão grande na música E é uma pessoa assim que a gente quer tão bem Participou da nossa mesa Participou da nossa casa E a Aline Miranda também tá aqui do meu lado E também é uma pessoa que tem uma história fortíssima Não é, Aline? A Aline tem uma sensibilidade muito, muito grande no reino espiritual Isso é consequência de jejum e oração Conta pra mim, Aline Como funciona isso, essa intimidade sua com Deus? Ah, pra ter intimidade com Deus tem que orar, né? A sua? É, sim, oração Com certeza Acho que qualquer pessoa, a prioridade é a oração A oração, ela traz tudo Se não tiver oração, não tem contato Se não tiver oração, não tem intimidade Conta pra mim, esse é o primeiro CD seu? Meu segundo CD Segundo CD Segundo CD Se tá numa gravadora Gravado pela Trollese Music Trollese Music Trollese Music Sim Com o produtor Júnior Camilo Back vocal Paloma Apóstolo Rodrigo Mozart Juninho? Júnior Camilo? Júnior Camilo? Júnior Camilo? É tu, Juninho? Ah, não Muito bom ser produtor É, pra glória de Deus Meu amigo Produziu o cantor Reginaldo Domingos Sim No qual eu fiz participação especial No CD O Trigo Gente boa, Juninho É, excelente Ele é nota mil Não deixou nada a desejar Não deixa, ele não deixa Ele é muito bom produtor Abençadíssimo E bagunceiro também Juninho, tá me devendo uma visita Por favor, tá? Um beijo pra ele se ele estiver assistindo a gente É, você, sua família, todos vocês aí Conta pra mim O Juninho produziu o último CD Que é o segundo O último CD, isso E todas as músicas Como que funcionou o repertório Todas as músicas são suas Tem vários compositores São de vários compositores São vários Eu também sou compositora, né? Cantora e compositora Que chique A garota é completa Ô, Jesus Só graça de Deus, né, Andréa? Fala aí Aquela não sabe do resto da história, né? Até vou contar tudo aqui, né? Olha, foi um CD que teve muitas lágrimas Muito choro Tem música sua nesse CD também? Tem música minha Que eu vou cantar aqui Vou me derramar É minha, da minha autoria Que tem me levado pro Brasil Tem me levado Cantei no Gideões ano passado Esse ano eu tô lá novamente Convisto com o pastor Cisino Quando eu abri minha boca Pra glória de Deus E cantei esse hino Que Deus me deu Quando a minha filha Tava na UTI em coma Deus abriu o céu Naquele ginásio E a unção dele Tomou conta, assim Daquele ambiente Porque o que faz a diferença Não é a voz bonita Não é Antes de você ser um cantor Você tem que ser um adorador Aí só assim Deus vai te chamar Pra você ser um cantor E o adorador tem um segredo Ele tá entre Deus e o povo Então assim não é nada pra ele Ele só é instrumento Não tem meio termo Entendeu? Deus ele não tá nem aí pra cantor Pra CD bonito É verdade Ele quer um adorador Então quando você é adorador Aí sim ele para pra te ouvir Se fosse tão verdadeiro O pai não estaria à procura De verdadeiros adoradores É porque existe tanta gente falsa no meio Tanta adoração falsa Por isso que está em extinção O verdadeiro adorador É verdade Então por isso que ele procura mesmo Ah, mas há uma têmpora Né? Nos escolhidos Você sente? Ah, com certeza Há uma têmpora A unção faz toda a diferença Existem cantores que vêm cantar aqui Que eles abrem a boca E eu sinto no reino espiritual Eu sinto no meu físico Eu sinto na minha carne Que eu sou levada a pensar coisas espirituais Eu sou levada a momentos espirituais Eu sou levada na unção Há momentos também de aquebrantamento Então uma coisa muito interessante Muito bonita Porque Deus tem vários instrumentos Sempre que eu estou ministrando Eu falo isso Deus não vai usar pá, cavadeira Tudo de uma vez Talhadeira, cavadeira Trator, tudo de novo Tudo tem seu tempo Seu momento, sua hora Não é mesmo? Já pensou se todos os cantores Fossem só para aquebrantamento O culto seria só chorar Cada um tem o seu estilo Deus usa de cada um do seu jeito Me fala uma coisa Dentre outros cantores Tem você Que compõe Você e quem mais? Ah, entraram vários compositores para o meu CD Você que escolheu? Eu não consigo ler Sim, foi eu que escolhi Eu fiquei bem à vontade no meu CD Eu que escolhi as composições Foram 60 hinos escolhidos Eu levei para a gravadora E lá eles fizeram aquela famosa Os melhores Os melhores 4388-3918-4577 Operadora 11 Saline, você é de onde? De São Paulo? De São Paulo Que lugar? São Paulo, Francisco Morato Francisco? Uma semana que eu estou em Francisco Morato Uma semana? Nossa, que legal Que interessante Mais uma vez o telefone de contato 98934 4388 Essa é a fofa Aline, que vai estar cantando daqui a pouquinho Para você, você que está comigo Eu estou com mais cantores aqui Um deles é o Alcir, não é? O Alcir, gente Ele está quietinho Ele está emocionado Ele tocou em mim aqui E eu olhei para a Aline e falei Nossa, ele está gelado Calma, calma, não fica nervoso E assim, é a primeira vez que ele vai se apresentar No nosso programa Para mim, eu já quero antecipar que é uma honra Porque existem programas e programas Existem programas que é portas abertas Existem programas que é passagem para honra E existem programas que é Né? Ai, deixa o meu ego falar Ai, como eu sou boa Então assim, eu me sinto feliz em saber que é o primeiro programa E que esse seja o primeiro de outros E outros e outros E agora, cantando para você Aline Miranda Adorando o Senhor No programa Com você Nunca houve e jamais haverá um Deus como meu Deus Incomparável ele é Nos céus e na terra Jamais haverá Eu te exalto, Deus Meu tributo a Ti, Deus Vou me derramar Aos Teus pés Vou me derramar Não para pedir, mas pra agradecer Vou me derramar Só pra Te adorar Senhor, Senhor Senhor Santo, poderoso, glorioso Infalível, indescritível General, Emmanuel Eu, digno de honra, digno de glória De todo louvor E exaltação Se defender de mim Onde eu for Vou te adorar Vou te adorar Vou me derramar Só pra te adorar Só pra agradecer Deus da terra E do céu Vou me derramar Só pra Te adorar Vou me derramar Santo, poderoso, glorioso Infalível, indescritível General, Emmanuel Eu, digno de honra Digno de glória De todo louvor E exaltação Se defender de mim Onde eu for Vou te adorar Santo, poderoso, glorioso Santo, poderoso, glorioso Santo, ele é santo Santo, pra sempre Santo Deus E comparável é pra mim Os outros cantam Santo pra sempre Santo, ele é santo Já moro Santo Deus Santo, poderoso, glorioso Infalível, indescritível General, Emmanuel Digno de honra Digno de glória De todo louvor E exaltação Se defender de mim Onde eu for Vou Te adorar Vou Te adorar Vou Te adorar Vou Te adorar Maravilha Maravilha de Deus Aline linda Arrapeando tudo Arrasando Adorando a Jesus Meu querido Pega esse microfone E não fique nervoso Por favor Alcir Valsir Carneiro Valsir Conta pra mim O seu CD Como que funciona Como é que tá É o primeiro CD É o primeiro CD Por isso que você ficou Meio emocionado É a primeira vez É um prazer De estar aqui Que bom Glória Eu tô muito feliz Que você vem E está no nosso programa Porque eu acho que A comunicação As redes de TV Tem que estar aberto Pra divulgação Gravar um CD É muito fácil Tem muita gente Com CD por aí Agora ter divulgação É uma coisa muito Muito importante Tem um monte de CD Debaixo da cama Um monte de gente Cantando horrores Mas não tem oportunidade De divulgação Então eu fico feliz De ser a primeira Tomara que você vá Em outros E outros E outros Obrigada Alcir Você vai cantar o que? Eu vou cantar uma faixa Uma canção Na faixa 2 do meu CD Autoral Como se chama? Com o Senhor Jesus De nada faltará Com o Senhor Jesus De nada faltará Que maravilha Eu creio O primeiro CD É uma honra De estar aqui Através da minha amiga Aline Aline Abaixei a arrepiar Deus abençoe você Toda a equipe Amém Poderosamente Viu? Telefone de contato É 3919-3813 96153-7349 Ok O Alcir está aqui E ele vai cantar essa canção Mas depois eu vou convidar ele Para vir novamente Para ele estar mostrando E falando mais Do CD Amém? Porque é importante Agora eu estou aqui Com meus amados Lindos e maravilhosos Que é a Cristiane E o Manuel Messias Que são pessoas Que o Senhor tem colocado Para a gente ter uma comunhão Mais estreita Uma comunhão assim Não que eu não tenha Comunhão com os outros Mas a gente tem a oportunidade De conhecer fatos Da vida deles Que deixa a gente assustado A Aline também É uma pessoa Que tem história De superação Quando a Aline fala Que esteve nos Gideões Abriu a boca E Deus derramou um são Ela confirma Que não é só cantar Precisa de aprovação Precisa de Deus chegar Precisa de um são Não é só chegar E fazer é muito fácil Tem que ter a senha É a senha Se não tiver a senha Não tem jeito Não é a senha A ligação direta É lá no céu É Deus E essa daqui Ela já foi apresentadora Em Jundiaí Em Itu Não é isso Cris? É Itu e região O que você fazia lá? Qual era o canal? No canal 43 Eu apresentava o gospel 43 Nossa Apresentava o gospel Era muito bom A gente teve um festival Também Que foi assim Avalou assim A região Foi muito legal E hoje estou muito feliz De estar aqui com você Nossa Para mim é um prazer Nós nos conhecemos Tem pouco tempo Estivemos juntas E foi muito bom Estar junto com você Saber do seu coração Saber do seu desejo Na obra Isso é um presente de Deus Mas de festival É o Messias Que fala Não é Messias? É Festival é complicado Não é fácil Quem participa de festival Sabe a loucura que é Sabe a loucura que é E não é fácil Como foi aquele festival Que a gente teve junto Lembra? Onde foi? Tivemos em vários E vários festivais Mas o último Que eu tive com você É tantos A banda Intersecção Ganhou em segundo lugar Segundo lugar E o Tadeu ganhou Eu estava na Intersecção Na época É Isso mesmo Nós ganhamos com Foi em Buda das Artes Já ressuscitou O anjo disse Já ressuscitou O homem que tu procuras Mulher Já ressuscitou Então nós ganhamos em segundo lugar E na época O Tadeu Que na época Não tinha nada É verdade CD nenhum E está estourando Hoje está arrebentando tudo Arrebentando Cantando muito Pregando Cantando Fazendo a obra de Deus Nossa Meu Deus do céu Aí é É benção pura Vamos ouvir mais uma canção Gente Abençoada Como chama a bençoada Valci Carneiro Meu querido Perdoa É meu o defeito A dificuldade de estar Lembrando nomes Porque também é muita gente Mas Valci Canta Deus te abençoe Deixa Deus te usar Vai fundo Obrigado Com o Senhor Jesus Nada faltar Nos seus caminhos Eu quero estar Na sua ausência E na sua presença Eu louco teu nome Eu louco teu nome É algo assim Que quero pra mim Que quero pra mim E que quero pra mim Sem ele Sem ele Sem ele Sem ele Nós não vamos aguentar Arrependa dos seus pecados Ajuda o irmão ao teu lado E que lhe ensinar E que lhe ensinar E que lhe ensina A viver E que lhe ensina Dê pra ele Dê pra ele Me dá tua mão Jesus Me dá teu perdão Jesus Tenha compaixão Jesus 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 La 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 Oh La 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 Oh Oh Yeah Yeah Tudo o que Ele nos ensinou Tudo o que Ele nos deixou Dê pra Ele o Seu louvor Ah, ah, Seu, 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 Seu Ah, ah, Seu, Seu, Seu Seu, Seu Me dá Tua mão Jesus Me dá Tua perdão Jesus Tenha compaixão Jesus Ah, ah, Seu, 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 Seu Ah, ah, Seu, 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 Seu Deus de Abraão Deus de Abraão Deus de Abraão Deus de Abraão Obrigado, Jesus Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor louvado para sempre exaltado seja o teu santo nome digno de glória de honra, majestade exaltação poderosa neste momento ó Pai eu desço a casa do leiro venho diante de ti Senhor com mãos vazias venho Senhor reconhecendo os meus pecados, as minhas faltas, as minhas falhas em pensamentos e obras olhares, gestos atitudes, pensamentos diante de ti ó Deus amado, Deus eterno nós nos colocamos, pedimos a ti ó Deus, perdoa Senhor os nossos pecados por tua infinita e grande, tua infinita misericórdia nós pedimos olha pra nós, Deus que essa oração seja como um incenso um cheiro agradável em tua presença, em nome de Jesus eu quero interceder e clamar agora Senhor, aos pobres necessitados da tua interferência da tua mão e da tua ajuda Deus de milagre, Deus de poder Deus santo e eterno Senhor, só tu tens palavras de vida eterna, em outro não há salvação se não em ti ó Deus amado, e diante da tua presença nós nos colocamos agora, eu quero te pedir ó Deus, derrama a cura Senhor sobre a vida daquele que está enfermo, precisando da tua ajuda, precisando do teu livramento, abre a janela dos céus, derrama agora meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus uma porção restauradora, visita o sangue, os nervos, os ossos, os pensamentos, os sentimentos, os músculos, os tendões, em nome de Jesus Cristo, tens poder pra tocar vesícula, o rim, o fígado, em nome de Jesus Cristo, nós confiamos no teu mover, no teu poder, a cura vem de ti, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si, nossas dores e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e pelas suas pisaduras fomos sarados, em nome de Jesus, Sara Senhor, quem está com problema psicológico e emocional, e que está somatizando no estômago, e que está somatizando, ó Deus amado, na carne, repreende toda a fúria, repreende todo o levante, em nome de Jesus Cristo, nós confiamos em ti, eu quero te pedir agora, Senhor, por essa emissora, faz obra restauradora, Senhor, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres cheios da tua unção, cheios do teu poder, compromissados com tua palavra, pra levar o evangelho, e não somente isso, mas ser testemunho, ó Deus, do teu poder e do teu milagre, ser testemunho de vida na terra, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, visita agora, Senhor, a Israel, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo por Israel, e peço a ti, visita esse povo, meu Pai, converte esse povo, meu Deus, em nome de Jesus, tu tens poder e nós confiamos em ti, e de baixo, Senhor, desse pedido da tua palavra, eu me envolvo nessa bandeira, e oro por Israel, e te peço, Senhor, visita esse povo, convença esse povo, faz obra extraordinária de milagre, em nome de Jesus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, adorado para sempre, exaltado, digno de glória ao Senhor, nós te adoramos, em nome de Jesus, amém, aleluia, glorificado para sempre, seja o nome do Senhor, recebe de Deus a sua porção para o dia de hoje, não me interessa quem é você, o que me interessa é que Deus tem coisas grandes, infinitas para fazer na tua vida, abra o teu coração, use tua fé e viva o milagre, cantando agora, o cantor nosso querido, amado, para mim é um grande prazer, Messias Silva, cantando pra você, aleluia, aleluia, louvado seja o teu nome Senhor, aleluia, por muito tempo tem chorado, e com alguém desabafado, procurando solução pro teu viver, achas que tá tudo acabado, mas o Senhor tem contemplado, de noite o teu sofrer, Deus quando prova o crente sabe o quanto ele pode suportar, ele te ama, é só dele confiar, Deus quando prova o crente sabe o quanto ele pode suportar, ele te ama, é só dele esperar, que tudo vai passar, a porta que Deus abre ninguém fecha, a porta que Deus fecha ninguém abre, se uma porta que Deus fecha ninguém abre, se a porta do abismo se abrir, ele fecha porque não quer ver você cair, Deus quando prova o crente sabe o quanto ele pode suportar, ele te ama, é só dele confiar, Deus quando prova o crente sabe o quanto ele pode suportar, ele te ama, é só dele esperar, que tudo vai passar, a porta que Deus abre ninguém fecha, a porta que Deus fecha ninguém abre, se uma porta que Deus fecha ninguém abre, se uma porta que Deus fecha ninguém abre, se a porta do abismo se abrir, ele fecha porque não quer ver você cair, a porta que Deus fecha ninguém fecha, a porta que Deus fecha ninguém abre, se uma 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 porta que Deus fecha ninguém abre, Você cair Maravilha, coisa boa Meu Deus do céu, muita emoção Deus abençoe sua vida Eu quero terminar esse programa dizendo pra vocês Que Deus tem o melhor pra tua vida Messias, muito obrigada por ter participado O programa é seu, você sabe disso, né? Eu que agradeço, Andréia Fico lisonjeado, feliz da vida Que Deus abençoe você Que Deus te abençoe, sua família grandemente Só Deus mesmo pra te abençoar Amém, eu quero agradecer Nilson, Liza Michele, os filhos dele Que tá por aqui também, a Aline E o nosso querido cantor, que eu esqueço o nome Valsir Carneiro Deus abençoe sua vida Muito obrigado a todos vocês estarem esse tempinho Olha, quem gosta de estar na presença de Deus Não parou de orar não, querido Não tá assistindo nada não Continua orando Aleluia Tem crente dentro de casa Que precisava só mesmo de um empurrão pra orar E já tá sapateando dentro de casa E orando tudo Então faça isso Coloca tudo que é ruim pra fora E fica só com Jesus que é o melhor Me despedindo estou de vocês Ó, um beijo esperto Deus abençoe Até semana que vem Se Deus quiser Tchau, tchau